Você fica mais preparado quando conta com uma formação contínua para aprimorar o seu mundo. Eu comecei minha trajetória na UNIT, na graduação de nutrição. Depois de formada, eu ingressei no programa de pós-graduação e fiz o mestrado em Biotecnologia Industrial. E depois, agora no caso, estou fazendo o doutorado. O Instituto de Pesquisa, o ITP, ele é bastante importante, porque foi quando eu tive contato com o que era de fato o dia a dia do laboratório. UNIT, preparando para o mundo todos os dias.